Fala galera, beleza? Aqui é o Caulde de Sempre Vídeos. Galera, esse aqui é o jogo Unturned. Ele tá na Steam, ele é grátis. Ele lançou agora dia 7 de julho. E é novo. O que que eu posso resumir esse jogo? É o DayZ com Minecraft. É isso que eu posso resumir. Ou o Rust com Minecraft. Não sei. DayZ com Minecraft ou o Rust com Minecraft. É um jogo de sobrevivência de zumbi. De apocalipse zumbi também. E você pode construir casa, pode construir um monte de coisas. É isso que diferencia o DayZ. Por isso que eu falei Rust. Mas então, o que que eu vou mostrar pra vocês hoje? Como construir casa. Rapidinho, vou fazer um tutorial basiquinho. De como construir uma casa meio que por completo. Beleza? Primeira coisa que você vai fazer. Você vai entrar, procurar em algum lugar que tenha machado. Assim que você achar o machado, que é esse aqui. Você vai, começa a bater na árvore e pega Log e Stick. Que são os dois principais. O principal que eu acho mais é o Stick. Que é o mais difícil. Porque cada árvore drop bem pouco. E o Log, ele rende bastante. Então beleza. Você pegou o Stick e o Log. O que que você vai fazer? Você vai craftar. Clica aqui em Crafting. Vem em Log. Coloca aqui. E crafta. Crafta tudo. Beleza. O que que você precisa para começar? É. Rapazadeu. O Pedro tá aqui. Deixa eu ver o que fala aqui. Ah. Seja. É. Começar primeiro. Primeira coisa que você tem que fazer. É a fundação da casa. Espera aí. Pera aí. Só um pouquinho. Deixa eu responder aqui. Tá. É. Voltando aqui. Você precisa fazer uma fundação. Como é que faz uma fundação? Você vem aqui. Você pegou o Log. Transformou em Board. Você vai craftar de novo. Vai colocar o Board aqui. Vai transformar em Wood Plate. Craft. Faz tudo. Craft. Tudo. Se você puder. Coloca o Wood Plate de novo. Vai fazer o Wood in Frame. Vai craftar tudo. Wood in Frame. Você vai fazer a fundação. Eu vou craftar duas aqui. Já estou com uma aqui. Beleza. Agora a fundação. Como é que você coloca? Colocou aqui. Vou colocar em qualquer lugar. Deixa eu fazer mais uma aqui no mar. Aqui. Como é que faz para colocar a fundação? Coloca bem na ponta aqui. Nessa parte cinza. Nessa linha. Nessa linha aqui ó. Mais clarinha. Da fundação. Que você encaixa a outra. Beleza? Tá. Uma. Vou colocar essas duas aqui. Beleza? Pronto. Agora como é que faz as paredes? Para fazer a parede. Você vai precisar de pilar. Vamos fazer o pilar então. O pilar é o Wood in Support. Que vem do Stick. E... Board. Então... A quantidade eu vou deixar tudo na descrição aí. Beleza. Faz pilar. Eu vou fazer quatro. Porque eu só vou precisar de quatro. Aqui. Coloca nas pontas. Na casa. Beleza. Fiz o suporte. Fiz a estrutura. A fundação. Coloquei os pilares. Agora como é que eu vou fazer a parede? A parede. Vou precisar de mais pilar ainda. Para falar a verdade. Muda o suporte. Board. Tem que fazer o máximo que eu puder. Tem que pegar mais Stick. Ai que saco. Tá. É a parede. É o Wood Support. E o Wood in Frame. Que é depois do Plate. A parede. Deixa eu ver aqui. Aqui. Acho que não precisa mais de tanto. Nunca. Tá. Pilar. E o Wood in Frame. Fiz a parede. Beleza. Agora é só colocá-la aqui ó. Tá. Agora. O que que precisa? Do teto. O teto. Eu vou precisar ter pilar. Lógico. Se você for fazer uma casa igual que a gente fez ali. Você vai precisar de pilar em todas as. As linhas aqui que vai ter. E. Você vai precisar do Wood in Cross. E. Deixa eu ver qual que era o mesmo. E o Wood in Plate. Deixa eu pegar lá mais. Mais madeira aqui pra fazer. Ok. Tá. É. Cadê? Eu vou precisar do Wood in Cross. E. Deixa eu fazer o Wood in Plate. Aqui. O Wood in Plate. O Wood in Plate vem do que? Do board. O Wood in Plate. A primeira coisa que vem é o Wood in Plate. Cross. E Wood in Plate. Ó. Eu fiz o Wood in Platform. Daí é uma plataforma que se vira o telhado. Beleza. Vou fazer só um. Só que eu só vou precisar desse aqui. Pra colocar. Não adianta você ficar fazendo assim. Tentando colocar assim. Você mira pro chão. E coloca. Beleza. Agora beleza. Ah Cali. Eu quero fazer uma. Uma porta. Como é que eu faço a entrada? Beleza. Você vai pegar o pilar. Você vai fazer uma parede. Que é o pilar. E mais. Cadê? 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 Não tenho pronto aqui não. Mais um Wood in Frame. Tá. Pilar. O Wood in Frame. Fiz a parede. Certo? Pegou a parede. Uh. Caramba. Tá. Agora eu coloco o Wood in Cross. Não. Cadê? 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 E o wooden frame Você faz a portinha É um parafuso e um wooden frame só Beleza? Faz essa porta aqui Tem mais uma outra porta lá que não vale a pena fazer não Porque ela é bem ruimzinha Tipo é uma garagem, como se fosse uma garagem Daí faz pra garagem Você chega e aperta F e abre Aperta F e fecha Beleza? Eu vou trazer mais algumas coisas, eu tenho um monte de coisa gravada Já estou com mais de 3, 4 horas Deve ser umas 5 horas agora de jogo gravado aqui Mas é um divertido Beleza? Então é isso, se gostou do vídeo, clica no gostei Se inscreve no canal se você ainda não for inscrito Favorita o vídeo, compartilha nas suas redes sociais se for possível E até o próximo vídeo Eu vou trazer vários videozinhos desse, várias sequências Pra você fazer fogueira, mais um monte de coisa Beleza? Aquele abraço e fui!